oi gente tudo bem com vocês bom oi gente tudo bem com vocês espero que sim as fadas é o vídeo de hoje vou mostrar pra vocês que eu como na semana se você gostou já se inscreve no canal comenta aí embaixo é qual a sua comida favorita e é isso vamos ouvir bom gente esqueci de mostrar pra vocês o meu café da manhã é não gravei mas que o que eu como no café da manhã eu intercalo tá hoje eu comi um pão com ovo por a foto aqui esse é meu café da manhã E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Eu falando porque o barulho da minha irmã assistindo pelo celular, minha irmã na TV, aí eu não quis fazer, pra ficar não fazer aquele barulho que fica de fundo, tá? Mas, enfim, é isso que eu... Se você também tem algum transtorno alimentar, comenta aqui embaixo pra gente conversar sobre esse assunto. Se você tá passando também por mudanças, né? no... Como que fala? Mudanças na sua alimentação também Você pode comentar aqui embaixo Que eu vou adorar ler E é isso, gente, um beijo e até a próxima Tchau